Vamos lá, aqui eu tenho aqui dois pórticos, sendo que aqui é um pórtico que a viga não é contínua e aqui eu tenho uma viga contínua, que de vão L e de vão L, certo? Aqui, a gente utiliza que a altura é igual a L sobre 10, ou seja, 10% do vão. Se o L for 4 metros, né, for 400 centímetros, dividido por 10 dá 40 centímetros. Quando a viga é contínua, esse pré-dimensionamento aqui, ele pode diminuir um pouco, né, que aí vai para L dividido por 12. Se aqui for o mesmo 4 metros dividido por 12, esse H vai dar 33 centímetros. Esse aqui dá 40, esse aqui dá 33, ou seja, quando eu tenho uma viga que é contínua, ou seja, que ela chega aqui a viga, tem um pilar, tem outro pilar no meio e ela continua, eu posso utilizar um pré-dimensionamento menos rigoroso, onde eu posso utilizar uma altura menor de viga. Por quê? Porque tem aquela coisa ali de, quem me acompanha já sabe o contrabalanceamento, né? Quando esse vão aqui, ele desce, o outro vão, ele tende a subir. Esse vão desce, o outro vão tende a subir. Ou seja, um lado, um lado da viga, esse lado da viga acaba ajudando esse lado da viga, porque tem continuidade, né, no caso aqui vai gerar um aumento negativo aqui, vai gerar um aumento negativo aqui, e meio que quando essa viga desce, ela tende a levantar a viga do outro lado. E quando a viga do outro lado desce, ela tende a levantar essa. Sendo que nós temos um porém, que porém é esse, é que nem sempre os vão, eles são iguais, né? O vão de um lado é igual o vão do outro, tá? Vamos supor que nós temos essa seguinte situação aqui, tá? Um vão 1 e eu tenho um vão 2. Isso aqui é válido se o vão 1, que no caso vai ser o vão maior, dividido pelo vão 2, né, que aí no caso eu vou botar o vão menor, isso aqui for menor que 1,5, tá? Pra que isso aqui seja válido. Pra gente pegar e utilizar essa altura menor, quando eu tenho uma continuidade. Por que eu digo isso? Por quê? Vamos lá. Se eu tenho aqui um aumento negativo, essa viga aqui, ela vem com um aumento positivo, aí sobe aqui um aumento negativo, né? Aí esse aumento negativo, por o vão dessa viga ser muito grande, ele acaba sendo tão grande que ele não vai pro positivo quando ele vai pra essa viga. ele não faz uma coisa desse tipo aqui. Ele não desce pro positivo aqui. Ele fica só na parte negativa. Quando isso acontece, o que é que eu tenho que usar? Eu tenho que usar L sobre 10, beleza? Aí eu não posso estar considerando que a minha viga é contínua. Por quê? Porque eu tenho uma disparidade muito grande entre os dois vãos.